Salve, o polpizir, não se esporta Quando eu faço o Almas e me demanecão Quando eu faço o Almas e me demanecão Salve, o polpizir, não se esporta Eu vou ser o Almas e a minha defesa Eu vou ser o Almas e a minha defesa Seu nome, o peixe, não sei escolher nada Tantas e-mães da si, me diferença Tantas e-mães da si, me diferença Seu nome, o peixe, me trouxe com a terra Seu nome, o peixe, me trouxe com a terra É o meu assessor, é o meu donovor. É o meu assessor, é o meu senhor. É o meu assessor, é o meu務 Janeiro. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música